Aperta! Desperta! Gente, eu queria registrar aqui algumas das pessoas que estão aqui. O Cacai, o Fernando Moraes, a Maria Aparecida Aquino, o Irã do Espírito Santo, a Pink Weiner, a Célia Medina, da Democracia Corintiana, a Renata Mieri, do Fórum Nacional de Democratização da Comunicação, o professor Roberto Schwartz, o Júlio Cacofuri passou por aqui, o Antônio Pedro da Conan, a Leda Paulani, da USP, Pedro Gork, da UBS, o Gilberto Maringoni, da Universidade Federal do BC, e queria pedir a palavra agora da Marina Persson. Boa noite. Bom, para mim é uma honra estar aqui diante dessa plateia, com essas pessoas aqui ao meu lado, não fico nem tão à vontade para falar na frente dessas pessoas, mas, enfim, eu só queria dar um breve relato aqui da minha experiência com a democracia. Eu fui, a minha infância foi durante a ditadura militar, eu estudei em uma escola pública, que foi a escola de aplicação da faculdade e da educação da Universidade de São Paulo, e me lembro que na minha infância eu me acostumei a achar que os presidentes eram todos generais. Quando eu entendi que as coisas não precisavam ser assim, eu já era uma adolescente, e foi a primeira vez que eu fui às ruas no movimento político, que foi o movimento das diretas já. Esse movimento me marcou muito profundamente porque foi quando eu entendi que nós tínhamos direitos e liberdades dos quais a população brasileira não estava usufruindo. e, por coincidência, bem nessa época foi quando eu conheci o irmão do Iversog, o Deco, o André, que estudou comigo na mesma escola, e, através da história do Vlado, eu comecei a entender, de fato, tudo pelo qual o país tinha passado. E eu hoje estar aqui, mais de 30 anos depois, reafirmando a necessidade que a gente tem de não perder as liberdades e os direitos que foram duramente conquistados pela geração passada, pela próxima geração. Quer dizer, a gente, eu fico um pouco, me lembro, eu estava me lembrando de uma coisa que o Haddad falou durante a campanha, que a história não caminha numa linha reta. Então, é com um pouco de espanto que eu estou aqui hoje reafirmando valores pelos quais eu achei que eu nunca mais precisaria lutar. E esse momento de hoje eu acho que é um pouco isso, assim. Depois dessa lição, que foi muito, muito difícil, muito, muito penosa, depois do resultado, eu acho que a nossa única mensagem é essa, que a gente, é resistência. Então, estou um pouco nervosa de estar aqui falando com vocês, mas faltam 30 segundos, é isso. Resistência, é isso. Obrigada. 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 Um banho de vinho, um poema de amor, e um sete de vinho, pintar, nós com o meu rosto, um poema amoroso, que amanhã é a cidade, dançar um barranho na praia.